E para finalizar nossos testes, vamos falar de um teste muito importante, o teste de usuário. Na verdade, ele é o teste com o cliente. Bom, também já lhes falei sobre minha playlist de HC. O cliente, ele sempre está no projeto. Bom, é um estágio no processo de teste em que os usuários ou clientes fornecem entradas sobre o teste do sistema. Vamos lá, que dados você utilizou? Teve uma época que eu vi um sistema ser testado com os seguintes dados. Era um sistema de vendas, aonde o Massaranduba comprava anabolizantes. Os dados do teste com o cliente eram isso. Meu Deus! Não, não pode. Dá uma olhada, dá uma olhada sobre esses personagens, tá? O tal do Massaranduba. Cara, isso não é teste. Não, mas a funcionalidade funcionou. Cara, você tem que colocar ali algo mais próximo do ambiente real. E eu já vou lhe explicar o porquê. Bom, isso pode envolver o teste formal de um sistema que foi aprovado ali, por exemplo, por um fornecedor externo. Um processo informal também pode ali ser executado. Então, é possível que você chame o teu cliente ali, até informal, para que você mostre então ali o produto. Ou deve estar estranho aparecer minha imagem aí, é que aqui está fazendo menos 5 graus. Menos 5 graus é bem pesado. Bom, é praticamente impossível para um desenvolvedor de sistemas replicar o ambiente do cliente. Então, o cliente, ele está com você para ver se você consegue chegar nos dados mais próximos do ambiente, que será o ambiente de produção. Tudo ali é abstrato, tudo ali ainda é a máquina do desenvolvedor, que não é o ambiente final. E vou lhes falar, muitas coisas acontecem no ambiente lá de produção. Inclusive, é comum, se ouvir dos programadores, funcionou na minha máquina. Não funcionou lá? Pois é problema da infra? Não, pô. Deve ser que ópis, meu filho. Você não fez testes de ambiente, não montou o ambiente do teu cliente, não testou, não buscou dados, não buscou particularidades com o teu cliente, é lógico que vai cagar logo no final. Vamos lá. Vamos ver alguns testes clássicos aqui para ser realizado com os usuários. Bom, o que é teste alfa? Em que os usuários do software trabalham com a equipe de desenvolvimento para testar o software no local do desenvolvedor, sem as particularidades de produção. Recomendo que o cliente também acione sua equipe de infra para acompanhar esse procedimento que é feito no ambiente de desenvolvimento. Se for uma fábrica de software, então virá uma comitiva, sim, do cliente, bem como alguns especialistas do cliente, aonde serão realizados ali testes alfa ali. Testes beta em que um release de software é disponibilizado, então, aos usuários para que eles possam experimentar algo, né? Então, você libera um beta, não lhe é garantido, ou seja, não é garantido para o cliente o total funcionamento, mas isso já vai dar um norte para se seu ambiente ali está coerente com o ambiente do cliente de produção, porque ele vai rodar o beta ali no ambiente dele. E, naturalmente, testes finais de aceitação com o teu cliente. Então, o teu cliente, junto com você, vários testes serão realizados ali e isso, então, pode selar ali o final de um ponto do projeto, lembrando que projetos podem ser incrementais. Isso é, na verdade, uma entrega. Bom, daqui a pouco eu vou falar sobre os passos no caso de testes, tá? Tem uma sequenciazinha muito legal, tá? Bom, existem, então, os seis estágios, então, conforme Summerville descreve, então, na figura 8.10 do livro. Lembrando que essa playlist é uma playlist baseada toda em Summerville. Então, olha só, nós temos que definir, a princípio, quais são os critérios de aceitação antes de definir um documento formal. Bom, mas como que eu vou conseguir fazer isso se eu nem conheço os requisitos funcionais? Você vai conseguir fazer isso porque você fez a interação humano-computador? Ou você vai tentar partir da metade do caminho? Se você partir da metade do caminho, eu concordo com você. Se você partir do momento correto, tá? Que é lá na interação humano-computador, você chega aqui com capacidade de definir esses critérios. Que, naturalmente, esses critérios de teste serão documentados, que serão utilizados, então, para finalizar ali o nosso acordo lá no futuro. Guarda eles aí. Nós vamos planejar os testes, como que os testes vão acontecer. E aí, nós vamos utilizar, por exemplo, um TDD. Nós podemos utilizar um esquema para definir como que esses testes, então, definirão a aceitação do produto. E vamos criar o plano de testes. Esse plano de testes, naturalmente, vai nortear a entrega do produto, mas as equipes de desenvolvimento vão conhecer esses planos de teste e, naturalmente, elas vão... Aí vem um grande problema, né? Podem ser que elas acabem forçando um resultado baseado nesses planos de teste. Por isso que eu falo para vocês, eu já expliquei. Você tem que ter uma massa de dados de teste, uma base de dados de homologação, diferente. Há duas bases de dados. Então, você, ali no desenvolvimento, faz ali testes básicos dos componentes, integração e no sistema, conforme descrito em vídeos anteriores, uma massa de desenvolvimento. E aí, antes de você chegar a entregar algo para o cliente, algo beta, é natural que você passa por uma base de homologação e refaz todos os testes. E aí eu falo sobre a importância de automatizar a questão de testes. Bom, eu sempre quis trazer um especialista em testes aqui, né? Um cara fodástico em testes. Para dar um puta curso aí. Lembrando que a IED pode ser um cara careca em qualquer lugar do mundo, gravando aqui e colocando aqui uma mudança na voz, que quem quiser eu explico. Vamos lá. Aí esses testes, essa aceitação vai gerar lá os testes, vai ser executado os testes de aceitação com o cliente, provavelmente. E acontece que os resultados dos testes podem ser um sucesso total, que eu duvido, um sucesso parcial, e aonde eu acredito que vai ser mais próximo do sucesso total, com alguns probleminhas ali relatados. Que é natural que haja uma negociação se o beta pode partir para frente ou se ele tem que voltar baseado nos resultados do teste. Ou seja, ferrou, vamos voltar para trás e vamos rever isso tudo aí. Ou, cara, tem uma certa quantidade de erros, tal data é entregue essas correções e bola para frente. Pode ser feito assim também. Lembrando que somos todos seres humanos e nós, seres humanos, nós temos a característica de conversar e chegar a algo, a um consenso ali. Lembrando que a conversa resolve todos os problemas de qualquer coisa, inclusive guerras. Basta sentar e conversar. Então negociamos esses resultados naturalmente e aí podemos aceitar ou não. As duas partes podem aceitar ou não. Eu já vi casos de empresa falarem assim, cara, eu não aceito esse lixo que eu estou colocando aqui. Estou muito envergonhado. E eu mesmo, fornecedor, vou voltar com isso porque eu quero entregar o que é melhor. Temos prazo para isso, temos dinheiro para isso, temos equipe para isso. Então volto. Não é uma decisão só do cliente que vai receber. O fornecedor também pode tomar essa decisão. Beleza? Bom, então chega ao fim, naturalmente, o capítulo 8 do Summerville que fala sobre testes. É aquilo que eu falei. Eu adoraria trazer um cara especialista em testes para dar curso aqui. Eu vou negociar com a empresa que eu trabalho a possibilidade deles liberarem profissionais para dar curso de testes Intel. Beleza? Muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, estamos lá no Telegram. O Telegram está na descrição. Próximo capítulo, capítulo 9. Eu quero dar uma acelerada aqui para ver se eu consigo entregar o máximo possível de vídeos o quanto antes, porque eu quero logo eliminar essa playlist. E lembrando que mais ou menos uma segunda prova de alunos começam aqui no capítulo 9 para frente até o final. Então acredito que isso aqui vai ajudar muitos alunos e muitas faculdades. curta sempre esse canal, compartilhe e nos ajude. Muito obrigado. Até mais.